O que é isso? 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 nunca está muito unida, como fazia tempo que a gente não via. É uma união sadia, é uma união que nós entendemos que ou a gente luta junto como irmãos, ou vai todo mundo sofrer como tolos, como disse Martin Luther King. Então, nesse momento, na minha condição de presidente, é a cada dia falar isso para eles. O governo quer realmente que nós brigamos, porque é dividir para dominar. E a gente não vai permitir isso, o sindicato não vai permitir isso. A gente preza que para ser uma classe forte e respeitada, primeiramente a gente tem que se respeitar. Então, a alegria é essa, porque o colega estava no plantão dele e infelizmente foi afligido dessa forma. Quanto ao decreto, infelizmente equivocado, porque nós não estávamos de greve. O que nós fizemos foi tão somente parar de carregar o Estado nas costas. De que forma? Tinha 10 agentes no plantão e nós realizávamos as atividades com 800 presos. Mas, quando a gente decretou a greve, o desembargador deu ilegal, a categoria entendeu e falou assim, como é que a gente vai ser ouvido? Vamos, então, trabalhar dentro da lei. E foi aí que aconteceu. Nós estávamos seguindo portarias, resoluções, determinações de segurança que a gente até então não cumpria. Algumas unidades estavam tendo visitas porque tinham condições, outras não. Então, só foi uma forma de gritar para que a gente pudesse ser ouvido. Mas, por quê? Porque o coronel Marcos Rocha, ele sabedor que é, porque dos últimos 5 anos, 3 anos foi negociando com ele. Então, o sindicato pedia, o Estado não dava, o sindicato pedia, o Estado não dava. Não dava. Por fim, a última determinação do desembargador foi para que o Estado e o sindicato se acertassem. Isso em junho do ano passado. E foi dali, então, que aconteceu. Depois de muito discutir, seis meses discutindo, o governo deu um ponto final e falou, ó, sindicato, a gente só pode fazer isso agora, isso e isso, que é as incorporações daquilo que a gente já recebe. Mas por que que necessitaria de uma reserva orçamentária? Por causa dos reflexos, por causa do patronato, por causa do décimo terceiro, enfim. Hoje nós somos o pior salário do país. Quando foi tudo feito, assinado por todos os membros do governo, procurador-geral, CEPOG, CEPIM, foi homologado na justiça e previsto o orçamento, a gente achou que estava tudo certo. Porém, quando o executivo mandou para a ALE, a Assembleia Legislativa, eles votaram, ok. Voltou, o Marcos Solcha vetou. E vetou citando o número do processo judicial. Antes mesmo de conversar conosco. Foi aí que, antes do veto, eu protocolei dia 3, no primeiro dia útil de governo, para conversar com ele. Mas, ainda assim, ele não quis conversa. No nosso ofício, a gente explica que a categoria tinha deliberado pelo movimento, que a coisa era muito séria, que já se passava de 5 anos, mas, ainda assim, nós fomos ignorados. Então, hoje, a categoria como o pior salário do país, a gente não podia mais aceitar dessa forma. Então, nos resta só lutar. E a gente vai lutar até o fim. Porém, essa intervenção, que está gastando muito dinheiro teu, teu, meu. Por quê? Está tirando a PM da rua. Está colocando nos presídios para dar visita íntima para o preso. Então, somente isso. Porque, se você for lá agora, não tem ninguém lá. Só está os agentes. Inclusive, se você quiser, eu te mando os vídeos todos que eu tenho. Os agentes estão lá da mesma forma que estavam. Então, que intervenção é essa? Ele também liberou a contratação, está no decreto, tá? A contratação de emergencial, de RRs da reserva remunerada, que pagam. Um RR paga dois agentes. Então, ele alega que não pode gastar, que era um orçamento já nosso, previsto, sem impacto, mas pode trazer impacto para a Rondônia fazendo o que ele está fazendo. E fora o prejuízo, porque você está andando aqui na rua, se não tem polícia, os caras vão te pegar mesmo. Então, nós não estamos lidando com a mentira. A gente quer tão somente que ele cumpra um acordo. E aí, ele não quer. Aí, ele botou a polícia no presídio para oprimir. Não que a polícia oprima. Eles apenas recebem ordem. E são outros sistemas jurídicos. Nosso sistema é outro. E aí, a Sejus também colocou uma coisa que é proibida no Brasil, que é um tribunal que a gente chama de tribunal de recessão. Acho que é tribunal de recessão, que é a tal corrigedoria itinerante. Ela não existe. Ela é proibida no país. E aí, agora, ele está usando isso de forma ameaçadora. Se você não abandonar teu posto e fazer o serviço que eu quero, a corrigedoria está aqui de lado para te punir. E foi isso que aconteceu hoje. Só que os advogados do sindicato estavam lá. Eu estava na passeata, mas eu sempre deixo advogado lá. E nisso, quando aconteceu, os nossos advogados não permitiram. O coronel deu voz de prisão para o agente. E o advogado deu voz de prisão para o coronel. E todo mundo veio para a na Central. Para finalizar, Daiane, uma mensagem para todos os agentes penitenciários do estado de Rondônia. E o que vocês esperam, realmente, que o coronel Marcos Rocha faça em prol da categoria? Só corrigindo a situação do tribunal, é um tribunal de exceção, né? Isso. Ele é proibido no país. Ele não existe. Então, coronel Marcos Rocha, primeiro a toda a minha categoria. Eu vou contar com cada um de vocês, como a gente vem contando até aqui. A gente não vai recuar. Não é aumento de salário. É tão somente a segurança para você que não está podendo pegar atestado, que está trabalhando com tipóia, que está trabalhando com câncer. Você sabe que está me ouvindo porque o seu salário cai em quase 50%. A gente não vai recuar. E quanto ao governador Marcos Rocha, se o senhor quiser, a gente pode deixar todas essas brigas, todas essas discussões para trás. E a gente pode fazer um novo fim. A gente não tem como voltar atrás e corrigir as rusgas que já passaram. Mas, nessa guerra, está todo mundo perdendo. A população, os agentes, a polícia. Vamos sentar e vamos cumprir o nosso acordo. Vocês tinham e têm ainda até abril para implantar. A implantação não é imediata. Então, assim, tem toda uma organização para acontecer. Mas sente conosco. Por favor, vamos parar com isso. Está todo mundo perdendo. Eu falei com a Daiane aqui, presidente do CINGEPERON. Ela que nos esclareceu tudo o que aconteceu no sistema prisional hoje. De um da voz de prisão para o outro. E nós, do newsrondônia.com, ficamos aqui na central de flagrantes para acompanhar todo esse desenrolar.